O prefeito de Itabaiana, no Sergipe, foi preso hoje durante uma operação da Polícia Civil. Segundo as investigações, cerca de 6 milhões de reais foram desviados da prefeitura entre os anos de 2015 e 2017. O prefeito do município de Itabaiana, no agreste de Sergipe, Valmide Francisquinho do PR, foi preso na manhã desta quarta-feira durante a operação abate final. A operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Estado e, segundo as investigações, cerca de 6 milhões de reais foram desviados entre os anos de 2015 e 2017 no recolhimento de taxas do matadouro municipal. Os promotores de justiça, junto aos delegados de polícia, descobriram que era cobrado o valor de 50 reais aos boiadeiros para o uso do espaço, mas apenas 10 reais iam para os cofres da prefeitura. Além do prefeito, o secretário da Agricultura, Heroutildes de Jesus, e mais três pessoas foram presas. Elas são acusadas de lavagem de dinheiro, associação criminosa e crime de licitação. Raquel Alana, de Aracaju, para o Brasil, em rede.